Sejam bem-vindos ao Clio, canal de história e literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai falar sobre a história do União Berlim. Antes da gente começar o vídeo, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais. Também, não deixe de visitar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse. O link está na descrição e no izinho aqui em cima. Lá, você começa a participar a partir de R$ 5 e ajuda o Clio a se manter no ar. E também a nossa campanha de financiamento é baseada em conteúdo. Quanto mais a gente arrecada, mais conteúdo a gente produz para vocês. Uma outra novidade nossa aqui é que agora a gente tem um cenário novo. Então, para vocês já se estarem acostumando com a nossa nova casa, como que está rir, bonitinho, está aparecendo as imagens aí. Está um trabalho muito bacana. A história do União Berlim começa em 1906, quando ele é fundado como FC Olympia 06 Ober Schoenefeid. Só deixar bem claro, eu não sei falar alemão. Se tiver errada a pronúncia, você me corrija aí nos comentários. Bota aí que eu não faço ideia como é que se pronuncia esse palavrão. A Ana, nossa editora, que se ferrou agora, que vai assumir a edição, vai colocar o nome do time aqui, desse palavrão em alemão aqui para vocês. O time foi fundado e ele é ligado sempre aos metalúrgicos do estado alemão de Brandenburgo. Com isso, ele é um time que tem uma tradição de uma origem operária. A partir disso, você tem uma circulação de populares na arquibancada desse time. Então, lá desde a origem do União Berlim, ele tem uma característica muito potente, que é de ser um time libertário e antifascista. Claro, em 1906, não existia o fascismo ainda. Mas esse espírito libertário e contra as autoridades já se encontrava presente no espírito do time. Ou no Geist, se você quiser, já que estamos falando de Alemanha. O time participou até 1933 do Campeonato Estadual de Brandenburgo. A Alemanha, antes da Segunda Guerra, você tem várias ligas regionais que os campeões dessas ligas regionais depois disputam o campeonato alemão. Então, até 1933, quando as autoridades nazistas reformulam totalmente as ligas esportistas da Alemanha, o União Berlim, que ainda era com o nome lá de União Ober-Schödenweid, esse nome maravilhoso, ou a linguinha do demônio que é o alemão, ele atua no Campeonato Estadual de Brandenburgo. Em 1933, ele passa para a Gaulen Liga de Brandenburgo, Berlim, porque os nazistas fazem uma revisão da divisão administrativa da Alemanha e, com isso, também muda a estrutura da pirâmide da Liga de Futebol. Sob o regime nazista, o União Berlim só ganha um título, a Gaul Liga de Brandenburgo-Berlim, de 1940. Um time fascista. O nazista não dá certo. O União Ober-Schödenweid, é a União Berlim, vamos chamar de União Berlim que é mais fácil. Ele foi dissolvido ao final da Segunda Guerra, porque os aliados, eles impuseram para todas as organizações alemãs que tinham a mínima ligação com o nazismo e a mínima ligação é, por exemplo, ser fundado ou ter crescido na época do nazismo. As autoridades, então, aliadas, elas pedem para acabar com a União Berlim. A União Berlim, ele ressurge já em 1946 com outro nome e ele vai se fundindo com outros times menores. até, em 1966, já com a União Berlim e já com as suas cores tradicionais, o vermelho e o branco. E é importante lembrar que ao final da Segunda Guerra, você tem uma divisão entre as Alemanhas. Você tem a Alemanha Ocidental, a BDR, que é a Alemanha Federal, cuja capital era bom, e a Alemanha Democrática, ou Alemanha Oriental, que a capital era Berlim Oriental. O União Berlim, então, passa a atuar nas categorias regionais da DDR, que é a Deutsche Demokratie Republikste Liga, se eu não me engano é isso, nas ligas regionais, até ascender a chegar na Oberliga, que é o campeonato nacional da Alemanha Oriental. Por conta do seu não envolvimento, nem com nenhuma instituição de organização federal, nem com nenhuma forma de indústria, porque eram esses dois tipos de times que existiam na Alemanha Oriental. Você tinha times que eram ligados, por exemplo, o Dynamo de Dresden, ele é ligado à Volkspolis, que é a polícia da Alemanha Oriental, e você tem o Kemi Haile, que é um time ligado à indústria química da cidade de Haile, na Alemanha. Como a União Berlim não tinha ligação nem com as instituições, nem com nenhum tipo de atividade econômica, ele tinha uma ligação, sim, com os trabalhadores, era um time muito mais orgânico, um time muito mais parecido com o que nós entendemos de clube de futebol, o União Berlim sofre muito ao longo da história do futebol na União Oriental. Por conta dessa perseguição, o União Berlim, ele praticamente não ganhou nenhum título durante os anos de 45 até 89, que é o tempo que dura a Alemanha Oriental. Porém, é um time muito importante, porque ele é um time que é o mais popular da Alemanha Oriental, atrás apenas do Hansel Rostock, que é um time que foi extremamente vitorioso na pirâmide do futebol da Alemanha Oriental, sendo, inclusive, um dos recordistas da Oberliga. A principal rivalidade que você tinha em Berlim Oriental era o Derby Ost-Berliner, que era disputado entre o União Berlim e o Dínamo de Berlim. O Dínamo de Berlim é aquele time que ganhou 10 vezes seguidas o campeonato alemão da Alemanha Oriental, só que era um time ligado à Stasi, que é a polícia secreta que existia na Alemanha Oriental. Se você assistiu aquele filme A Vida dos Outros, aquele cara que passa o filme inteiro ouvindo os vizinhos, ele é um agente da Stasi. O União Berlim tem poucos títulos de relevância na sua história. O principal dele é a Taça da Alemanha Oriental, que era chamada de FDGB Pocal. Esse FDGB é o nome como se fosse da CUT da época da Alemanha Oriental. Ele é a federação de todos os sindicatos. Então, era um título muito importante para os trabalhadores. E é bom lembrar que o regime da Alemanha Oriental, apesar de ele ter uma repressão policial muito forte, ele tinha uma autonomia dos trabalhadores. Os trabalhadores, eles decidiam como que se daria a gestão das fábricas, por exemplo. É muito diferente do que é, por exemplo, hoje o cooperativismo. A Alemanha Oriental, ela apresava que os seus funcionários, que os seus trabalhadores, eles ocupassem os cargos de gerência e também de produção e se envolvessem com o Estado. Dessa forma, você tinha filiados ao SPD, que é o partido que é do regime, em todas as fábricas, em todas as formas produtivas. E o União Berlim, ele ganha a FDGB Pocal em 1968. Nós, brasileiros, a gente não consegue conceber um time que tem três títulos apenas sendo um time de massa, um time popular. Imagina que você, sei lá, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Flamengo, o Inter, o Cruzeiro, o Atlético, em sua história inteira só tivesse três títulos. E mesmo assim, é um time popular, é um time de massa e é um time que tem, lota a torcida, lota o estádio. É inconcebível para nós, sul-americanos, isso. Historicamente, o União Berlim tem uma luta de liberdade e de antifascismo. Isso desde a época anterior ao regime nazista, durante o regime nazista, entre a época da Alemanha Oriental e após a reunificação. Aliás, reunificação alemã é um baita tema que eu não chamo de reunificação. Eu chamo de anexação da Alemanha Oriental. Se você quer saber porquê, comenta aí que a gente faz mais um vídeo. E hoje, o União Berlim, ele é um time contra todas as opressões e um time a favor da liberdade. Ele é um time que abraça a sua comunidade LGBT, a sua comunidade de imigrantes e a sua comunidade de nativos ainda da Alemanha Oriental. Ele não faz nenhuma questão de apagar o seu passado da Alemanha Oriental, como alguns clubes, o Hansel Rostock, o Dinamo de Dresden, fizeram. Tanto que, em Rostock, hoje, no estádio de Rostock, é facilmente ouvido cantos fascistas e neonazistas. Por conta da discrepância econômica entre o lado oriental e o lado ocidental, até hoje, você tem uma falta de times atuando na primeira divisão da Alemanha, que são do lado do leste e foram fundados na época da Alemanha Oriental. O União Berlim, agora em julho de 2019, subiu para a Bundesliga, que é a primeira divisão alemã, e ele vai ser o quinto time da antiga Alemanha Oriental a fazer parte da primeira divisão. Essa discrepância revela para a gente essa desigualdade que você tem entre o lado oriental e o lado ocidental após a unificação, que o lado oriental foi simplesmente esquecido, sendo o lado mais pobre e menos povoado da Alemanha até hoje. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo sobre a história da União Berlim e sua relação com a história da Alemanha Oriental e a luta antifascista que o futebol deve abraçar. O futebol é uma expressão popular, uma expressão do povo, e sem o povo e sem a luta pelo povo, o futebol fica vazio. É só você ver os estádios na Espanha, na Inglaterra hoje, verdadeiras geladeiras, para você entender como que o futebol depende dessa união entre o campo e as arquibancadas. E se faz presente um time que tem uma sua origem operária, ser antifascista. Apoie a torcida antifascista do seu time. Cole junto, não identifique os membros e fogo nos fascistas. Vai, Curitiba!